Cruz das Almas, em todo canto que eu passo, em todo canto se vê, é o governo do povo construindo tudo novo e cuidando de você. Olá, Cruz das Almas! Começamos agora mais uma edição do programa Governo do Povo. Confira agora o que teremos essa semana. No dia 9 de outubro, na Biblioteca Municipal, o Governo do Povo, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, realizou a audiência pública preparatória para o Fórum Estadual Forró de Raiz, que está programado para acontecer no município em março de 2020. O evento tem como finalidade discutir as políticas públicas para o reconhecimento do forró como patrimônio cultural e material brasileiro. Estiveram presentes o prefeito Orlandinho, o vice-prefeito Max Passos, além de diversos artistas do município e do estado. Ouça o que falaram o cantor Del Feliz e a coordenadora nacional do Fórum do Forró, Joana Silva. E só posso parabenizar Orlandinho, o prefeito, ao Max, ao El, todas as pessoas que estão cuidando dessa parte cultural da cidade. Estou muito feliz de estar aqui nessa terra, participando desse momento, dessa construção e parabenizar Cruz das Almas pela iniciativa. Nós estamos aqui em Cruz das Almas, fazendo um movimento em prol do forró como patrimônio e material brasileiro, respeitando uma cultura tradicional de muitos anos, está em processo de registro. Estamos aqui com homenagem muito grande a esse grande baluarte, que é o nosso prefeito Orlandinho, por ele ter se sensibilizado de trazer o Fórum do próximo ano para cá. Fica muito feliz, né? É a partir do São João, com o nosso coordenador Max Passos, que a gente tem esse fortalecimento e o reconhecimento a título nacional de ter a terra do forró. E a gente está contribuindo aí para a questão do reconhecimento do forró como cultura e material brasileira. O dia de brincar, realizado pela Prefeitura de Cruz das Almas, por meio das Secretarias de Educação e do Trabalho e Assistência Social, foi um sucesso. O evento aconteceu no último sábado 12, na Praça Senador Temístocles. A ação voltada para alunos da Rede Municipal de Ensino, crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos e a população em geral, deixou o espaço lotado. Confira o que disseram o prefeito Orlandinho e a senhora Denise. Mãe de Marina e Samuel. Está muito bacana, estou contente, alegre. Aqui as crianças da Rede Infantil de Educação, das creches e também as crianças atendidas pelo nosso programa de fortalecimento de vínculos sociais na Secretaria de Trabalho e Assistência Social. Então, Secretaria de Educação do Governo do Povo, junto com a Secretaria de Trabalho e Assistência Social, fazendo mais uma edição do Dia de Brincar, que foi uma invenção do Governo do Povo no seu primeiro mandato, em 2005. Tem uma filha de Marina e Samuel. E eles pediram muito que eu trouxesse ele aqui, para poder brincar. E, como sempre, todo ano, é esse evento maravilhoso que a Prefeitura de Cruz das Almas faz para as crianças. Eu gosto muito, minhas crianças se divertem muito. É trabalho em todo canto, todo canto a gente vê. É o Governo do Povo cuidando de você. Cruz das Almas, Governo do Povo. Esse foi mais um programa Governo do Povo. Obrigado, ouvinte. Até a próxima. Governo do Povo.